Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada nas ações que mais tiveram compras nesta semana? Começando pelo índice Bovespa, destaque para CL3 seguido de EMBR3, ELETE3, ELETE6, LAMI4, KRBN11, Qual3, Ozen5, Siri3 e HAPV3. Dentre as mãos, destaque para CL3, EMBR3, Qual3, Ozen5, Siri3, SAPR11, GOL4, SEAB3, UIS3 e ABCB4. Bom pessoal, essas são as ações que mais tiveram compras nesta semana. Termino o vídeo por aqui, um forte abraço a todos e bons investimentos!